Tem muita gente comentando que o pessoal já tá tudo com o Gigantamax. Principalmente vocês tão falando que o Alexei já tem, né? Que é o nosso maior inimigo. E que eu tô ficando pra trás. Então, pessoal, no vídeo de hoje eu sim vou querer fazer um Gigantamax pra mim. E eu não sei se vocês assistiram o último episódio. Vocês lembram que eu tinha conversado com o Fris pra ele fazer um desses controlinhos pra mim? Então, ele fez. E agora, então, pessoal, a gente tem um inventário inteiro. Eu acho que são 16 baús que ele colocou, baús duplos. Ou seja, a gente tem muito lugar pra colocar nossas coisas. Então, muito obrigado, Fris, pelo controlinho, né? Obviamente, né, pessoal? Eu paguei ele, né? Aquele Pokémon. Mas, assim, muito obrigado, cara. E vocês perceberam, pessoal, que eu troquei de roupa, né? E eu queria muito saber se vocês gostaram ou não, cara. Assim, não é minha roupa principal, tá, pessoal? Isso aqui eu tô usando só no episódio de hoje. Mas eu gostaria de saber, cara. Vocês gostaram da minha roupinha? E o que vocês acharam aí? Que ele gostou, não gostou? Comentem pra mim. No Pixelmonster, tem muitos Pokémon que ficam muito fortes quando fica o Gigantamax. A maioria. E tem muitos que ficam muito legais, pessoal. Como, por exemplo, o Cinderace, o Charizard e vários outros. Só que o Charizard muita gente já tá fazendo. Então, eu não quero fazer isso. A minha ideia é fazer um Pokémon que spawnam lá no Nether. E pra mim e pro Nether, eu vou ter que ir na casa do Droide, cara. Só tem que tomar cuidado. E como ele é do time inimigo, pode ter alguém esperando eu aqui, cara. Mas eu acho que não vai ter, não. Ninguém vai tentar me atacar a surpresa, né? E agora que eu tô no Nether, então é só achar o Pokémon que eu quero. Que já tá até spawnado aqui, pessoal. Que é o Impidimp. Que, na verdade, vira o Grimmsnow futuramente. Ó, a melhor natura pra ele é a Impid. Então, já deixa eu jogar ele aqui, né? O meu abra com o Synchronize. Ó, e boa. Já viste primeiro, é nice. E como, pessoal, sei que vocês devem estar falando assim. Mas você nem tem a pulseira ainda. Por que você já quer fazer o Pokémon de uma vez? Na verdade, pessoal, a missão eu já tenho. Na verdade, eu tenho duas missões muito boas. Que é a Artic Alter, que consegue pegar o Articuno de Galar. E eu também tenho essa aqui, pessoal. Que é a Shooter Instar. Que pra mim fazer, eu preciso derrotar 74 Pokémons e capturar 28. Ou seja, tem um trabalhinho aí pela frente. Mas a gente já tem pelo menos um Pokémon capturado. Que já vai dar uma baita ajuda pra gente. Agora a gente só vai precisar, na verdade, realizar essa missão aqui. Que vai demorar um pouquinho, mas também não vai ser impossível. Um Pokémon já foi. Agora só falta mais 72. Pronto, como vocês conseguem ver ali no cantinho, falta apenas derrotar mais um Pokémon. Pessoal, vou falar pra vocês que não demorou tanto. Porque o meu Pokémon, ele dá um hit de qualquer Pokémon que eu, né, batalho. Ou seja, não demorou quase nada. Porém, agora eu tenho que capturar 28 Pokémons. E como vocês podem ver aqui no meu inventário, eu tenho apenas 26 Pokébolas. Ou seja, se eu capturar todos os Pokémons com 1 Pokébola, ainda vai faltar 2. Então, vamos ver se alguém aqui do servidor tem alguma Pokébola pra me vender. Ô, Frizz, 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 Frizz. Salve. Salve. Então, cara, eu tô batendo a porta. Calma, atende aí, aí. Ó, Frizz, é o seguinte. Eu tô com aquela missão lá de fazer Dynamics, sabe? Só... Ah, isso já até tem, já, né? Caraca, que da hora. Acho que foi um dos primeiros a pegar, se não o primeiro. Caraca, que da hora isso aqui, ó. Mas, então, eu tô fazendo essa missão. Só que, tipo assim, eu preciso de Pokébola pra capturar os Pokémons lá, sabe? E porque eu não tenho Pokébola o suficiente. Por acaso, você teria algumas Pokébolas aí sobrando pra me vender? Eu tenho. Eu tenho um Cookball. Nossa, serve? É, só tacando o primeiro turno que vai pegar 100%. Nossa, e quantos... Caraca, um pack? É um packzinho aí, eu acho que vai te ajudar. E quanto você vai cobrar? Eu tô precisando de um item aí, eu tô precisando de um Resident. E quando você conseguir um, eu vou querer. Tá, pode ser, pode ser. Eu fico te devendo essa então, pode ser? Pode ser, pode ser. Então, beleza, Frizz, muito obrigado, hein? Pessoal, agora com essas Pokébolas aqui que o Frizz me deu, é só a gente tacar o Pokémon. E se não me engano, a Pokébola, ela é quase 100% certeza de capturar no primeiro turno. Tipo agora, ó, boa. Então é só a gente fazer isso mais 27 vezes, que aí sim a gente vai conseguir nossa pulseira. Então, eu capturei todos os Pokémons e fui conversar com o NPC da Quest. Bom, voltei aqui na vila então, né, que eu tinha pego a Quest. E pessoal, agora dá uma olhadinha no que eu tenho aqui. Se eu clicar nessa setinha aqui agora e clicar, por exemplo, aqui, ó, Dynamex Bend, tá bom? Ó, nossa pulseirinha até já mudou. Cara, agora, pessoal, então a gente consegue fazer o nosso Gigantamax que a gente tanto queria. E cara, olha o que você vai ficar com o meu PC aqui cheio de Pokémon que eu capturei pra essa missão, ó. O bom desses Pokémons aqui, pessoal, é que dá pra eu utilizar quando eu roubar o Pokémon de alguém. Que é só dar esse Pokémon aqui na troca. Mas agora então, eu vou precisar evoluir o nosso Ipijimp. Porque tá faltando isso aí pra gente começar a fazer o nosso Gigantamax. E obviamente que eu vou chamar o Yuri pra que ele me ajude. Ó, Yuri, cara, eu tô precisando da sua ajuda. Ah, não, não é um pacote mesmo, né? Cara, ó, viu que é, né, cara? Eu peguei esse Pokémonzinho aqui, tá vendo? Ah, o Grim Snor. Que eu até peguei a pulseira, não sei se tá vendo aqui, ó, tá vendo? Ó, você fez a missãozinha. Aham, já fiz a missão. E cara, falta só, tipo assim, deixar meu Pokémon level 100 e ir atrás de fazer as coisas, sabe? Você vê, o cara certa, então. Então, você consegue me ajudar a chegar aí no level 100? Agora. Então, ó, vamos ver aqui como a gente sempre faz, né, pra ver quantos levels que ela vai ficar. E pessoal, só na primeira batalha aqui, então, ele já começou a evoluir e ficou no level 57. Então agora eu e o Yuri vai ficar aqui evoluindo até o level 100, que não vai demorar muito. E já já volto pra vocês. Pronto, pessoal, então a gente já conseguiu fazer ele virar, né, o Grim Snor. E a gente também conseguiu colocar ele no level 100. Muito obrigado, Yuri, mais uma vez, cara, por ter me ajudado. Mano, precisando de um passo, eu vou chamar aí, ó, ex-general. A galera, eu tenho que te falar, eu acho que eu não avisei ele me obrigando, mas fui roubado, tá? Você foi roubado? Foi roubado. Rapaz, não, a gente, relaxa, que a gente vai resolver. Mas, cara, antes de você explicar isso, Yuri, eu queria saber, ele é bom no Gigantamax? Cara, é usável, tá, mais ou menos assim. Mas ele é muito bom, tipo, ele é top 1000, muito bom mesmo. Então, sem Gigantamax. Sem Gigantamax, ele, tipo assim, ó. Porque, se não me engano, não tem como utilizar ele, um, tipo, um Pokémon Gigantamax e um Pokémon Omega na mesma batalha, não é? Não tem como, um ou outro. Então, qualquer coisa eu utilizo, continuo utilizando o meu Banete, que é o meu Mega, e utilizo ele como Pokémon do time mesmo. Ele tem um negócio que ele protege os aliados, tá ligado? Cara... Isso é muito bom, muito bom. E, cara, se não me engano, ele precisa de um item chamado Light Screen, um negócio assim, não é? É, o item Light Clay. Isso, cara, se você tiver, você, por favor, traga pra mim, que eu quero utilizar, tá bom? Cara, eu tenho, eu tenho Light Screen. Você tem? Você tem mesmo? Você tem mesmo? Pro papo, papo, aqui ó, meu amor, aqui ó. Papo, cara, na moral mesmo. Papo. É, tem muito bom, cara. É matando o Mister, mas... Então, não é difícil pegar, isso aí que a gente falava que... Não é, não. E tem no templo também, se não me engano. Caraca, pessoal. Então, pessoal, esse item aqui, pra quem não sabe, é um que deixei ele muito forte, muito quebrado mesmo. E, cara, eu pensei que eu não ia ter ele, mas eu tenho. Beleza. Ô, Yuri, então, muito obrigado, cara. Agora eu vou ali fazer meu Gigantamax, vou aprender como é que faz. E aí eu venho te mostrar depois. Pô, eu perguntei de verdade, desprendeciosamente, se o Yuri tinha o item. E, cara, ele tinha, assim, um Light Cray. Caraca. O nosso Grimmies, não, por exemplo, pessoal, ele já tá com os ataques até que bem bons, sabe? Só que ele não tá com os melhores ataques ainda. Eu tenho que depois achar um Move Relina, né, obviamente. Porém, enquanto isso, cara, esses ataques aqui dão pro gasto. Mas, pessoal, agora é o seguinte. Eu nunca utilizei o Gigantamax, então eu não sei como é que faz. Porém, eu sei de uma coisa. A gente vai precisar desses itens aqui, ó. Que é essas frutinhas aqui, que fazem evoluir esse Dynamax Level aqui. Que são 10 Levels. Então, se não me engano, ó, eu tenho que ir clicando assim, ó. E cada vez que eu clico, isso aqui aumenta. E, se não me engano, isso aqui é a força dele. Ou seja, quanto mais frutinha eu der pra ele, mais forte ele fica. Até ele chegar no Level máximo, que já é esse. Se eu clicar mais uma vez... Ah, até ele já tá full, ó. Ou seja, ele já tá Level máximo. E antes de eu gravar esse vídeo aqui, eu comentei com o ovo que eu queria muito fazer um Pokémon Gigantamax. E olha pra você ver, pessoal, o que ele me deu. Ele me deu uma Max Sopo, que é literalmente a sopa que faz ele virar o Gigantamax. Então, se eu não me engano, é só eu clicar no botão direito com ele. Ele tomou a sopa. E agora é só eu testar algum Pokémon. Deixa eu ver se eu consigo encontrar algum por aqui. Eu vim até aqui pra caverna do Yuri, que é onde aparece o Pokémon Level 100. Ou seja, vai ter uma chance enorme de aparecer um Pokémon forte aqui. E enquanto eu vou esperando, muita gente, pessoal, tem que falar do Hatcate Tsunado. E pra quem não conhece, é esse Pokémonzinho aqui. Tá falando, vocês tão falando que ele é muito ruim e tudo mais. Mas, galera, esse Pokémon aqui é um Pokémon que eu quero trocar ainda. Mas, cara, ele é o Hatcate Tsunado, pessoal. Eu não posso simplesmente só jogar ele fora, não. Eu tenho que... Né, pessoal, ele é incrível esse Pokémon aqui, entendeu? Por isso que eu não tirei ele do time ainda. Só que agora com o Grimmis não, provavelmente ele vai ter que ficar de fora. Porque o nosso time inteiro já tá completo. Porque, se não me engano, eu não vou utilizar esse Pokémon aqui sempre no Gigantamax. Então eu vou precisar de um Mega, que vai ser o Banette. Então o nosso time aqui tá basicamente feito. E o Hatcate Tsunado vai ter que ficar de lado. Mas é, obviamente, que eu vou utilizar ele ainda. O Hatcate Tsunado sempre ficará nos nossos corações. Ó, até apareceu um Lyra aqui. Espero que seja aquele Level 100. Ó, ele mesmo, pessoal. Level 100 aqui, boa. Vamos ver se eu vou conseguir derrotar. Porque, se não me engano, o Grimmis não tem vantagem contra ele. E, caraca, pessoal. Olha os ataques. 130 de dano. Tá maluco. Ó, agora... Caraca! Pessoal, olha esse Pokémon. Tá maluco, time. É que não dá dano pra ver ele direito, ó. Mas, cara, meu Deus. Mano, a gente conseguiu derrotar o Lyra sim, boa. Só que antes, cara, eu quero ver como é que ele fica. Então eu vou tentar achar um Pokémon por aqui em cima mesmo. Porque já que aqui é mundo aberto, a gente consegue ver direitinho. Ó, subiu. E, pessoal, olha esse Pokémon aqui. Que Pokémon da hora, mano. Meu Deus do céu. É a minha primeira vez utilizando o Gigantamax. E eu tô de verdade, mano, de cara, velho. Olha esse Pokémon. Tá maluco, time, mano. A gente vai derrotar esse Pokémon aqui, Level 7, com certeza, com o Hit. Cara, agora a gente pode falar. Talvez a gente tenha um dos melhores Gigantamax do jogo. E também um dos melhores Pokémons. Ô, meu amigo Freezy. Mano, você tá tranquilo? Por que você tá aqui na mesa, primeiramente? Cara, eu tô procurando um Mega Salamence, mano. Ah, tá explicado o que você tá aqui. Mas, mano, eu queria muito te mostrar uma coisa. O que você fez, mano? Então, você... Você não tinha isso aqui antes, hein? O que? Ah, tá a pulseira, né? Não, mas não é isso aqui que eu quero te mostrar, não. Não é isso aqui, não. É, mas eu consegui pegar, obviamente. Cara, olha o seu Pokémon que eu consegui pegar hoje. Um Grisnar. É, mano, é isso aí. Cara, eu queria muito testar a força dele com o C. Eu posso testar com o C? Pode, bora lá. Ó, Freezy, é o seguinte. Ele tá com uns ataques legais, sabe? Então, tipo assim, eu não quero que você se assuste, tá? Tá, beleza. Mas, ó, toma, então. Ai, 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 Freezão. Você não imaginava isso aqui, né? Cara, com o Gigantamax Grisnar, mano. Ó, eu virei, mano. Cara, você acha ele bom? Cara, ele é bonzinho, cara. Então, ó, e ele também é bonitão, né, mano? A forma do Gigantamax. Tanto que eu já até derrotei o seu Pokémon, né? Caramba, mano. É, eu queria só te mostrar mesmo que agora eu tenho o Gigantamax, cara. Só isso mesmo, sabe? Bem, bem... Cara, é. Bem de boa, assim. Agora a gente tem que ir atrás dos caras, hein? Então, isso aí que eu ia falar, cara, mano. Pelo que eu fiquei sabendo aqui, roubaram o Yuri, tá? E, tipo assim, pode ficar tranquilo, cara. Eu já tô ficando mais forte. Tu também já deve tá ficando mais forte. E já já eles vão se arrepender de ter feito isso. Pois é, pessoal. Realmente, então, o Grisnar é forte. E a cada dia mais que passa, o time inimigo tem que tomar mais cuidado com a gente.